MÚSICA 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 Amém. 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 Uma vez que vem, uma vez que vem Mary e wynwriting Uma das duas crianças que vivem alone Uma das irmãs que é overdosed Uma das já que está em um segundo limite Uma das que está ficando bem Essas pessoas me e eu Não tem mais tempo para ir para casa Mas eu estou indo para o meu caminho Eu ainda me lembro Se inscreva no canal e ative o sininho. Over the castle on the hill